Vamos falar de história e cinema, encontro de conhecimento em sala de aula com o Enio Tadeu de Freitas. O Enio Tadeu que também teve grandes dificuldades para receber seu diploma, mas conseguiu vencer com muita galharia, com muita valentia, com sinos batizados de igreja e tudo. Enio, muito obrigado por estar aqui com a gente, vamos conversar um pouquinho. Bom, esse tema em si mesmo, o título já deixa todo mundo feliz, né? Falar de história, cinema e sala de aula, acho que é um triângulo fantástico. Como que esse livro trata o assunto? Bom, o livro trata o assunto de uma maneira, talvez, diferente do que vem sendo tratado ultimamente, que é justamente fazer uma aproximação entre o ensino de arte e o ensino de história, porque, na verdade, é muito fácil levar o cinema para a sala de aula, apresentar o autor para as crianças, fazer com que eles assistam, que eles depois discutam a respeito da obra, porém, fica faltando uma parte desse trabalho, que é justamente que a criança possa fazer o cinema, ela mesma fazer o seu próprio filme. Eu ia comentar isso com você, porque está muito na moda, há algum tempo, me parece positivo, claro, de levar o cinema para a sala de aula, mostrar filme para os alunos. Agora, como que na prática, quem está nos ouvindo, professores, principalmente da rede pública, em boa parte, e outros, como que essa produção que você falou pode ser efetivada na prática? Hoje em dia, com instrumentos muito simples, até um telefone celular, porque eles se apropriam dessas linguagens hoje facilmente, e, se houver uma sistematização, nós podemos primeiro trazer a questão cinematográfica, fazer a questão do contexto, e também que eles possam se apropriar da obra, fazer a própria obra, para entender como é que funciona o cinema. E o professor, para estimular esse processo, Enio, como que ele pode fazer? Atuando em conjunto com seus alunos. Mas aí gera, me parece, uma necessidade de um diálogo, que, às vezes, até aproveitando a fala anteriormente de ver alguns professores, o próprio professor tem que se reinventar para esse diálogo. É, mediação. O professor hoje é uma outra figura, ele não fica mais em cima do tablado, ele tem que estar no chão da sala de aula junto com os estudantes, não são nem alunos. Que já muda, você chamá-lo já de estudante, já muda totalmente a postura. Vamos fazer as frases, Enio? Vamos ver. Nós temos, então, uma do Estandau, que diz, já vivi o suficiente para ver que a diferença provoca o ódio. E aí vou te provocar um pouco nessa linha, entendendo aqui o ódio, como essa necessidade de adaptação a novas tecnologias, essa necessidade do professor sair da cátedra, sair do estrado e estar em contato com esse estudante. Dá para refletir um pouquinho sobre isso? Com certeza. É justamente isso. Como você falou, os professores têm que se reinventar. Porque o momento do professor em cima do tablado, do professor, o detentor do conhecimento, acabou. Hoje é um período de diálogo, o professor é um mediador, é uma pessoa que facilita as coisas para que as pessoas possam se desenvolver. Posso fazer uma pergunta quase pessoal? Claro. Quase íntima? Fazer baixinho, aí o som pega. Para ter essa visão tão clara que você tem de educação, me parece, ele passa isso para a gente, uma visão muito clara do que é ser educador hoje. Você teve algum educador que te formou nesse sentido, na tua formação? Eu tive vários. Agora, eu acho que a pessoa mais significativa nesse sentido é a minha orientadora, que está ali, Luísa Christoff, que é uma pessoa que tenho certeza que é comum, que é a pessoa que traz essas ideias para os dias de hoje. Conversamos, então, aqui hoje. Enio, muito obrigado. Com ele, o Itador de Freitas, sobre história e cinema, encontro de conhecimento em sala de aula, que também prestou sua homenagem à orientadora, que está aqui sempre carinhosamente prestigiando, babando e prestigiando o que a Unesp está fazendo. Professor, Luísa, obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Enio. Até o próximo encontro. Obrigado, Luísa.